Uma rata velha que era passadeira Foi passar a saia e queimou a traseira Ela passou pomada e amarrou o folhinho Pois a pobre rata queimou o seu rabinho Uma rata velha que era passadeira Foi passar a saia e queimou a traseira Ela passou pomada e amarrou o paninho Pois a pobre rata queimou o seu rabinho Pois a pobre rata queimou o seu rabinho